Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre comunicação, comunicação corporativa. Qual a relevância desse setor, qual a importância desse setor hoje no dia a dia das empresas e na própria sociedade. Para tratar desse tema, nós convidamos o presidente da Associação Brasileira das Agências de Comunicação, Daniel Bruim. A quem, desde já, eu agradeço pela gentileza de estar aqui conosco. Daniel, bom dia para você e muito obrigado por estar com a gente. Bom dia, Milton. Bom dia para os ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de falar do nosso mercado. Daniel Bruim, vamos primeiro situar, então, aqui quem está nos acompanhando. Quando nós estamos falando de comunicação corporativa, estamos falando do quê? Boa pergunta, Milton. Eu acho que a maioria das pessoas, quando a gente fala de comunicação corporativa, não tem ideia do tamanho, da complexidade que é o nosso trabalho. Então, a comunicação corporativa hoje é um instrumento, é uma atividade que fala para, não só para os públicos externos, mas para os públicos internos, para os públicos de interesse, para o que a gente chama de cadeia de stakeholder, que é um conceito mais moderno, que é mais adotado nos Estados Unidos e já há alguns anos já vem sendo implementado no Brasil. A gente foi, aos poucos, abandonando aquela ideia de que comunicação corporativa era só para falar com a mídia. Então, com a sofisticação das empresas, com os processos de comunicação, a gente também hoje fala para o público interno, falamos com investidores, falamos para as comunidades. É um trabalho muito importante hoje de ESG. É feito, uma boa parte desse trabalho é feito pela comunicação corporativa. falamos com públicos de interesse, formadores de opinião, influenciadores, hoje está na moda, os influencers. Tudo isso está dentro do escopo da comunicação corporativa. Qual a importância para a sociedade daquele trabalho que se faz de comunicação nas corporações, nas organizações? É fundamental, Milton. Eu acho que a pandemia veio mostrar para as empresas, para a opinião pública, que a comunicação é fundamental, ela é essencial hoje no diálogo que as corporações e as entidades têm com a sociedade civil. Então, ao contrário da publicidade, que são mensagens pagas, o nosso trabalho é abrir diálogo. Então, as agências ajudam os seus clientes hoje, principalmente, acho que o nosso trabalho principal, é abrir e manter diálogo com todos esses stakeholders, com todos esses públicos. É um trabalho complexo, diário, persistente e tem que ser muito coerente. E a pandemia evidenciou isso? Evidenciou porque afastou as pessoas, quer dizer, você passou a ter que levar a tua mensagem para o teu público ou consumidor, ou que tenha qualquer tipo de relação com a tua empresa, de uma forma mais direta, usando meios eletrônicos e digitais. Então, como é que você mantém esse diálogo se você não tem a proximidade física? Então, a gente teve que se adaptar rapidamente a isso, eu acho que nós fizemos isso num tempo bastante pequeno, de recorde, e botamos aí as empresas, talvez hoje, até falando de uma forma mais direta e próxima com seus públicos do que era antes da pandemia. Então, me ajuda a avaliar aí como é que foi esse desempenho do setor ao longo desta pandemia? Pois é, Milton, essa é uma pergunta boa, porque a nossa expectativa era que os investimentos em comunicação, assim como em outros setores da economia, eles iam sofrer um impacto com a pandemia. Mas o que a gente viu foi o contrário. Nós tivemos, óbvio, tivemos um primeiro impacto, assim, que a pandemia mostrou que realmente era uma coisa mais séria do que todo mundo pensava, mas quando as empresas começaram a descobrir que elas precisavam da comunicação para se manterem abertas para o mundo exterior, o nosso mercado se revigorou, tanto que o nosso faturamento global do setor, que tinha sido pouco mais de 3 bilhões em 2019, a gente repetiu em 2020, né? Então, não tivemos queda, praticamente, do faturamento do setor e, esse ano, estamos prevendo aí um crescimento acima de 10%, dois dígitos, com certeza. Deixa eu tentar entender aqui o porquê que houve esse crescimento no momento em que a economia toda sofreu fortes impactos. E por que eu estou perguntando isso? Porque eu imagino que muitas empresas fizeram vários cortes para se adaptar a esse momento, mas na comunicação, não? Não fizeram. Não fizeram porque tem um ativo das empresas, Milton, que hoje é um entendimento global que se chama reputação, né? Quanto vale reputação? Então, elas estão descobrindo, eu não vou citar aqui casos específicos, mas você vê facilmente na mídia, hoje, empresas que têm algum tipo de problema operacional, ou com seus funcionários, ou no tratamento com o público, ou na sua governança, quanto elas perdem, né? Podemos até falar aqui, um caso recente, quanto que o Facebook perdeu essa semana com esse problema que teve operacional, né? O que afetou a imagem do Facebook? Eu estava vendo hoje que isso significou bilhões de dólares a menos no valor do Facebook. E isso não é valor negocial, não é valor financeiro, é valor de imagem. E quando afeta a sua imagem, o seu valor na bolsa cai, você passa a vender menos, você faz menos negócios, né? Então, as empresas descobriram que a reputação é tudo. Você tem que investir em reputação para estar vivo no mercado, ser competitivo. Então, não posso cortar, né? Não posso desinvestir em comunicação. E aí, deixa eu... Estou ouvindo aqui com você agora, você falou em reputação, enquanto nós estávamos falando sobre comunicação. Os gestores da comunicação corporativa são responsáveis por cuidar da reputação da empresa? Com certeza. 99% está na mão deles. Por isso que hoje, o profissional de comunicação corporativa, nas empresas que tem uma governança um pouco mais moderna, ele tem assento ali no board da empresa. Nos Estados Unidos, isso é uma realidade já há muitos anos, principalmente nas empresas de capital aberto. Então, se você depende da percepção externa dos teus públicos para determinar o teu valor de mercado, óbvio que você tem que ter esse profissional ali na gestão, na alta gestão. É natural isso. Daniel Bruim, vocês recentemente fizeram na Abracom um grande levantamento do setor. Você agora há pouco falou do faturamento. Mas vocês têm outros números que são bastante significativos. Gostaria que você trouxesse para nós, nos apresentasse esse raio-x que vocês fizeram da área de comunicação corporativa no Brasil. É, esse é um trabalho que há muito tempo a gente entendia que era necessário, né? Que é realmente saber o tamanho do mercado, né? Você tinha muitas estimativas aí extra-oficiais e com números que variavam muito, mas a gente foi atrás, fizemos um levantamento de fôlego esse ano e chegamos aí a um número de 895 agências efetivamente ativas no Brasil inteiro, né? Que é bastante, então estão espalhadas por todo o Brasil. E mais ainda, essas agências empregam cerca de 17 mil pessoas. Então, é uma força de trabalho hoje, empregos ali, primários, né? Que estão dentro das agências. Sem contar os secundários, os terciários, os indiretos. Então, é um segmento que tem um peso bastante grande, emprega bastante gente e mais do que isso, esse exército aí está ligado a milhares de empresas, né? Hoje a gente calcula que nós temos 3.500 empresas que são clientes das nossas agências. Então, nós estamos com certeza, com certeza em 100% das maiores empresas do Brasil. As médias, e te digo mais, né? Uma coisa que a gente estava conversando aqui. As startups e as pequenas empresas também estão descobrindo que elas precisam de comunicação. Hoje já é um movimento perceptível que pequenas e médias empresas já passam a reservar uma parte do seu orçamento aí para a área de comunicação, porque elas também entendem que reputação é um ativo que não está fora do menu da menor empresa, né? As empresas que têm a melhor reputação do seu produto ou do serviço, ela vai vender mais, vai ser mais valorizada, vai ser cobiçada por um fundo de investimento ou por um concorrente maior. Enfim, reputação é o nome do jogo, vamos dizer, no momento aí no mercado. Eu até vou falar com você daqui a pouquinho um pouco mais sobre essa questão da reputação. Eu queria que você me ajude a conceituar essa questão, mas antes disso eu quero continuar aí nesse raio-x que vocês fizeram. Você falou que o setor contrata quantas pessoas no Brasil? 17 mil pessoas. 17 mil profissionais. Profissionais de que segmento, quer dizer, que tipo de profissional, que formação tem esses profissionais? Excelente pergunta, Milton. Quando esse mercado começou a se profissionalizar, a Abracom vai fazer 20 anos agora em abril, então mais ou menos a gente considera que foi quando foi dado o primeiro passo de profissionalização do setor, passar a se enxergar como segmento. Isso lá atrás, eu podia te dizer que 90% dos nossos profissionais eram jornalistas. O pessoal que saiu de redação, o pessoal que já se formou em jornalismo querendo trabalhar em agência, os próprios donos das agências dessa época eram jornalistas. mais ao longo do tempo, com as exigências do mercado, o mercado foi mudando, tendo novas configurações, novas demandas, começou a vir muito profissional de outras áreas. Então, hoje, o nosso mix, além de jornalistas, que ainda é uma parte importante, mas hoje tem muita gente de relações públicas, que é um segmento que está dentro do nosso escopo, pessoal de marketing, já tem áreas de marketing que já entram diretamente em agências de comunicação, tecnologia, hoje, com as mídias digitais, temos muitos profissionais de tecnologia, de performance, de análise de dados, e temos profissionais que vêm de áreas do direito, de administração. Então, o nosso mix, hoje, é muito mais rico do que era há 20 anos, porque a gente entende que comunicação é a arte de falar várias línguas com vários públicos. Então, é um setor que é muito democrático nesse sentido, de ter um mix muito mais rico do que tinha antigamente. O que é falar várias línguas, do ponto de vista da comunicação corporativa? Ah, Milton, é você ter um cliente que tenha um produto como cosmético para adolescentes e para jovens até 20 anos. Você tem que falar a língua deles, dessas meninas. Você tem que saber o que interessa para elas, o que elas prestam atenção, qual é a linguagem que elas usam, quem são as referências delas. Mas tudo isso é estudo, tudo isso não é intuição. Os profissionais de comunicação precisam ter esse feeling, esse background para falar a língua desse público. Ou você pode ter um cliente que é plano de saúde para terceira idade. É outra maneira de falar, é outro engajamento, é outros canais que eles frequentam de comunicação. Então, a segmentação também é uma realidade hoje, que é um desafio para a gente nesse mercado. É o adaptar o vocabulário, tanto para a plataforma que vai utilizar, como para o público com quem quer conversar. Exatamente. E uma coisa também que eu acho que chamou a nossa atenção e vem exigindo a nossa atenção é a multiplicação dos canais. Antigamente você tinha só a mídia tradicional para falar com esses públicos e uma outra mídia alternativa. Mas hoje você tem milhares de blogs, milhares de páginas pessoais nas mídias sociais que têm milhões de seguidores. Então, hoje você tem gente no Instagram que tem mais audiência do que os portais. Muito portal de notícia, muito portal de entretenimento. Então, você tem que ir buscar esse pessoal onde ele está, com quem eles falam. Na verdade, é uma busca permanente pela audiência. Onde está a audiência do teu cliente? Então, você tem que descobrir onde ela está e falar a língua dela. Nós falamos aqui sobre emprego. Você falou em 17 mil profissionais contratados por todo o Brasil, dentro desse grupo de agências de comunicação corporativa. é um setor que segue contratando ou que aumentou o número de pessoas contratadas durante a pandemia? Ele teve um primeiro momento que teve uma leve queda, que foi aquele primeiro impacto que eu mencionei aqui anteriormente. Depois ele recuperou rapidamente. E esse ano, Milton, uma coisa que nós estamos discutindo muito é escassez de mão de obra no nosso setor. Nós estamos sem profissionais para contratar. E que tipo de profissional vocês estão procurando? Porque quem está nos assistindo aqui já deve ter ficado atento ao que nós estamos falando. Será que tem vaga para mim? Olha, tem vaga para muita gente. Hoje nós temos um gap aí que eu posso te falar de mil a duas mil vagas no setor. profissionais que têm mais variadas formações. Esses que eu te falei de jornalismo, de RP, de marketing, mas também de tecnologia, de moda, da área de pesquisa, da área de administração. A gente está muito hoje, a Bracon está inclusive lançando agora em novembro um plano de formação de novos profissionais. Então, não importa a sua formação. Se você tem vocação, interesse e vontade de trabalhar em comunicação, você vai achar um lugar em uma agência de comunicação. A gente está com as portas abertas, vamos preparar esses jovens profissionais. Estamos indo até as universidades já buscar, porque a carência é tanta que a gente está fazendo contatos com universidades para pegar essa mão de obra logo aí, em forma de estágio, enfim. Então, a formação é importante, mas a vocação é mais importante ainda. Vou voltar ao tema da reputação, porque é o valor maior hoje que as corporações, as instituições, de uma maneira geral, sejam privadas, sejam públicas, buscam e necessitam para sobreviver nesse mercado competitivo. O que é reputação para você? Olha, Milton, eu vou te responder de uma forma, vou te dar números, a gente vai conseguir traduzir isso melhor. Nós temos alguns estudos que a gente está usando até como referência numa campanha institucional que a gente também vai lançar agora em novembro. No ano passado, nos Estados Unidos, das dez maiores empresas de valor de mercado na Bolsa, todas elas, o valor da reputação no seu balanço é mais de 50%. A Apple, que é a primeira, 56% do valor de Bolsa da Apple se refere a intangível. Então, isso dá mais ou menos 1,2 trilhão de dólares. Isso declarado em balanço. A Nasdaq, a Bolsa dos Estados Unidos, ela tem um indicador de quanto o intangível significa do valor de Bolsa de todas as empresas que estão listadas na Nasdaq. De todas essas empresas no ano passado, 35% do valor total delas se referiam a um valor de reputação. Isso é número declarado, não é projeção, não é nada. Então, a reputação hoje, talvez seja o maior ativo que uma empresa tenha dentro do seu quadro ali de ativos. Empresas podem ter fábricas, podem ter equipamentos, podem ter licenças, mas o que mais vale hoje é a imagem que ela projeta. Porque é isso que ajuda ela a vender carro, computador, cerveja, sorvete, o que você quiser. O consumidor hoje, nesses 20 anos que a gente está fazendo essa trajetória, ele ficou muito mais exigente. Ele leva muito mais em consideração a persona das empresas cujos produtos e serviços ele está consumindo. Ele aceita pagar um pouco mais caro, que a gente fala do prêmio do intangível, para comprar um produto de uma empresa na qual ele se identifica, na qual ele acredita, na qual ele tem uma boa imagem. Então, cada vez mais, talvez a gente veja esse número até crescer, a reputação vai ser o fator determinante na escolha de produtos e serviços. Esse é o valor da reputação. E, pelo que eu estou entendendo aqui, então, quando nós estamos tratando aqui da questão da comunicação corporativa, essa comunicação não é feita apenas através da palavra, seja dos seus líderes, dos seus gestores da empresa, seus representantes, porta-vozes. Ela é feita de um conjunto de recursos que precisa ser utilizado de forma sintonizada para que as diferentes pessoas recebam a mensagem que a empresa quer transmitir, até pela qualidade do produto, ou, inclusive, principalmente, pela qualidade do produto que lhe é apresentado. Exatamente, Milton. O que o consumidor está falando? Não basta você me falar, eu quero que você me mostre. Eu quero ver a atitude. Então, você pode ver que empresas que têm tido, por exemplo, atitudes negativas em relação a minorias, elas sofrem. O consumidor rejeita. Tratou mal o cachorro, matou o cachorro, sofreu. Tratou mal uma minoria, sofreu. Então, assim, não adianta você ir para a mídia, para a propaganda, falar que você é maravilhoso, sensacional, se você não prova. E é o conceito que a gente chama hoje de empresa cidadã. As empresas, cada vez mais, elas precisam ser parte da sociedade. Elas têm que cumprir o seu papel. E a comunicação corporativa, ela não é só o elo que ajuda a comunicar isso. Ela é a ferramenta que faz isso acontecer. Estou pensando aqui comigo. Vocês que trabalham em comunicação corporativa, tem que ter mil olhos. Mil olhos e vários ouvidos. E vários ouvidos. É isso aí. Eu acho que é mais ouvir do que olhar. Você está o dia inteiro, todo dia, ouvindo o que a sociedade está te falando. E pautar a tua atuação por essa resposta. Então, a empresa que hoje tem aquele hábito de antigamente, que a empresa só emitia. Então, a empresa, eu digo o que eu quero, o que eu acredito, o que é verdade, você tem que acreditar. Hoje, não. Ela tem que mais ouvir o que o consumidor quer, ela tem que ouvir o que a sociedade espera dela e responder de acordo. Senão, ela está em desvantagem. E já que o assunto aqui é reputação, de que maneira a desinformação, ou este fenômeno que preferiram chamar de fake news, impacta hoje as organizações e preocupa quem trabalha com comunicação corporativa? Milton, é a preocupação número um hoje. Esse é um grande problema. Eu vou até te dizer com transparência, ainda estamos tentando trabalhar com isso. É um fenômeno relativamente recente, que a gente chama da cultura do cancelamento. Então, você hoje pode ser cancelado por qualquer motivo. Basta alguém, numa rede social, levantar aí uma fake news sobre você e isso viralizar. Se você não tiver, como você disse, com mil olhos e mil ouvidos, isso numa questão de horas, não é questão de dias, não. Isso numa questão de horas afeta a reputação da tua empresa, pode causar muito dano até você esclarecer, porque uma verdade pode levar dias para ser dita e acreditada, mas uma mentira em segundos. Então, as empresas hoje gastam muito tempo e dinheiro para estar o tempo todo monitorando o que se fala delas em todos os canais. As nossas associadas aqui investem muito em ferramentas de monitoramento, de saber tudo. Hoje, eu posso saber minuto a minuto, real time, o que cada cliente meu, como é que está a imagem dele na mídia, nas redes sociais. Se houver alguma distorção, alguma informação que não é correta, eu posso saber 24 horas por dia, 7 dias por semana, e eu tenho como dirimir isso. Ainda não é um processo perfeito. A gente ainda vê que as fake news conseguem, de alguma maneira, furar esse sistema, mas a gente está o tempo todo aperfeiçoando, tentando ouvir tudo ao mesmo tempo agora. Caçadores de fake news. Caçadores de fake news. E eu vou te falar que isso, nos Estados Unidos, a gente tem visto muito prejuízo às companhias por causa disso. Então, fake news pode vir de uma pessoa má-intencionada, de uma pessoa que tem uma articulação contra você, do seu concorrente, ou enfim, pode vir de qualquer lado e pode ser perigoso. Se é uma fake news sobre um produto que afeta a saúde das pessoas, remédio, por exemplo, isso pode ser um problema de saúde pública. Então, tem áreas bastante delicadas que você está mexendo com a integridade do consumidor. Então, é uma responsabilidade a mais que as empresas têm, eu acho que elas têm consciência disso, elas estão investindo nesse monitoramento, mas é o que a gente diz, as redes sociais são uma mídia sem controle. Ninguém controla. Você tem milhões, bilhões de pessoas emitindo informação e opinião toda hora, em todo lugar. Então, você não consegue controlar. Bom, nós temos, claro, você citou a questão do cancelamento, que pode ser provocado, sim, por uma desinformação. Mas o cancelamento também é um outro comportamento da sociedade, principalmente da sociedade digital, que pode acontecer por, sim, erros cometidos pelas corporações. Mas não só erros cometidos pelas corporações, mas, muitas vezes, por comentários feitos por indivíduos ou comportamentos adotados por indivíduos que fazem parte de uma corporação. Digo isso para que você me ajude a pensar sobre o quanto quem trabalha com comunicação corporativa tem de orientar as pessoas que fazem parte de uma determinada empresa a responsabilidade que eles têm quando, por exemplo, usam uma mídia social, uma rede social para transmitir uma mensagem. Esse é um fator muito importante que você está citando, porque existe uma certa discussão conceitual sobre liberdades individuais e liberdades corporativas. Então, até que ponto a empresa pode determinar o que uma pessoa pode publicar ou não na sua própria rede social? Então, existem algumas... Algumas empresas são mais agudas, vamos dizer, nesse sentido de proibir. Você não pode falar nada da empresa que você trabalha, comentar nada sobre produtos, sobre nada que acontece lá dentro. E isso se discute se é válido ou não, mas algumas empresas fazem. Por outro lado, você tem as liberdades individuais, que a pessoa está na página dele, está na mídia social dele. Aí, a gente está falando de liberdades individuais e liberdades coletivas. Então, até que ponto a justiça reconhece também de quem é a informação? A informação de um produto pertence à empresa ou é de domínio público, já que ela é consumida publicamente? Essa é uma questão interessante para ser discutida. Mas, claro, que quando há uma má intenção, há um dolo, isso fica mais fácil de você distinguir. A gente já viu casos, por exemplo, de, sem intencionalidade, segredos de lançamento de produto, de serviço, terem vazado em redes sociais por funcionários, mas sem intenção de fazer isso. Isso é reprovável? Isso é uma... Ele deve ser punido por isso? Enfim, essa é uma discussão que existe. Acho que é uma discussão ainda aberta. A gente tem o marco aqui, o marco da internet no Brasil, que também tangenciou isso, não entrou nesse tema muito a fundo. Mas é uma discussão interessante. As empresas se preocupam muito com isso, de manter um controle aceitável sobre o tipo de informação que os seus funcionários publicam nas suas redes pessoais sobre assuntos da empresa. Seja por um... Você assina, quando você está lá na empresa, um contrato, um acordo que você se compromete a não veicular nenhuma informação, mas, em alguns casos, discute-se se isso não fere uma liberdade individual. É uma discussão interessante. É esse ponto que você chamou a atenção, de informações que são internas da empresa e poderiam estar sendo indevidamente divulgadas. Mas tem questões de opinião também. Então, funcionários que representam uma determinada empresa têm opiniões próprias sobre os mais diversos assuntos, podem ter opiniões polêmicas, e nós já vimos vários casos nesse sentido. E isso leva a uma pressão muito forte, principalmente de redes sociais, ou para o afastamento daquele profissional, ou para uma atitude tomada pela empresa. E aí, mais uma vez, é a turma da comunicação corporativa que está no meio do caminho? Está no meio do caminho, porque você está falando de códigos. São códigos de conduta, códigos de comunicação, códigos de informação. Quem cifra isso, quem determina esse acordo entre as partes é a comunicação. A comunicação senta e diz, olha, esta empresa aqui, ela não admite ou não permite que nenhuma informação seja veiculada. Você que está aqui do outro lado, você concorda? Então, as regras são essas aqui. Se você não cumprir, nós vamos saber, porque nós estamos monitorando isso 24 horas por dia, e vai haver uma penalização. Mas nem sempre, Milton, as coisas são resolvidas dessa maneira. Às vezes, é uma negociação, é um aconselhamento, é uma demonstração de exemplo. comunicação é a arte também de acomodar, de deixar as partes, todas as partes satisfeitas e haver confiança. Se há confiança entre as partes, diminui muito o risco de você ter um conflito. Então, é o papel da comunicação fazer essa mediação também, estabelecer essas regras em que todo mundo se sinta confortável e você diminui. A gente fala assim, o risco de ter problema, de ter ruído, nunca é zero. Você pode fazer diminuir, porque uma hora ele acontece. Então, o trabalho da comunicação é tentar manter esse nível o mais baixo possível. Daniel Bruim, como o setor de comunicação corporativa sairá desta crise que nós estamos enfrentando? Olha, Milton, eu acho que nós vamos sair como um dos vencedores dessa crise aí, porque nem te digo um vencedor em termos de desempenho financeiro, mas assim, nós mostramos que a comunicação é fundamental para as empresas, para as instituições. Não se pensa mais daqui para frente, depois de tudo que a gente passou, que qualquer empresa de porte ou que tenha qualquer aspiração maior, ela possa prescindir da comunicação corporativa. Ficou claro os limites da propaganda. Propaganda é você emitir de um lado para o outro só, uma mão só. Nós provamos que a comunicação corporativa é realmente a grande ferramenta de diálogo entre as empresas e seus públicos e a sociedade. Não tem mais volta. Eu acho que agora nós vamos nos aprimorar cada vez mais, mas sem comunicação não tem evolução, vamos dizer, se esse pode ser um bom slogan para o nosso setor. Vou trazer aqui na parte final da nossa conversa, quero trazer duas questões apresentadas pelo nosso colaborador também no mundo corporativo, o Bruno Teixeira. A primeira delas, interesse do Bruno, aqui, como tem funcionado a relação com os influencers nesse mercado? Essa é uma ótima questão, porque, como eu te falei, nós temos influencers hoje que tem uma audiência absurda, de milhões. E, por outro lado, Milton, tem outro fenômeno interessante que a gente chama de micro influenciadores, que são pessoas que influenciam grupos muito específicos, às vezes não tem nenhuma audiência muito grande. Eu lembro de um caso que a gente teve aqui até na minha agência, de a gente ter que falar com mães de crianças que tinham uma doença específica. Não adianta falar com mães em geral, você tem muitos blogs de maternidade e tal, tinha que falar com aquelas mães. Então, a gente teve que procurar onde elas estavam, as redes, a gente foi descobrir que algumas delas formaram grupos de 300, 400, e a gente estabeleceu contato com essas mães e uma linha de comunicação muito aberta, muito interessante para aquele fabricante daquele produto. Então, muitas vezes, o micro influenciador, nós temos micro influenciadores regionais. Então, uma cidade do tamanho de São Paulo, por exemplo, eu quero falar com alguém da Zona Leste, eu tenho que achar aquele cara, aquele que está influenciando aquela comunidade. Então, você tem esses dois lados, você tem os grandes influenciadores de moda, de consumo, de estilo, de grandes temas, e do outro lado, você tem os micro que falam com pequenas audiências. E, às vezes, eu quero falar só com essa pequena audiência. Então, por isso que eu preciso conhecer todos eles. Mais fácil quando só precisava falar com rádio, jornal, TV. Era uma maravilha. Mas não conseguia, talvez, chegar de maneira tão específica a determinados públicos. Exatamente. Tem esse detalhe. Hoje eu consigo falar com todo mundo que eu quiser, mas dá mais trabalho. A segunda questão que o Bruno Teixeira nos traz é, se pode ocorrer de uma empresa, preferir desenvolver uma campanha de comunicação sobre determinado tema de interesse da sociedade, sem necessariamente ter desenvolvido um trabalho de cultura interna sobre aquele assunto. Pode haver um risco aí da empresa dizer alguma coisa para o público externo, mas internamente não ter feito esse trabalho? Pode. Não é um risco, não. É um grande perigo. Porque a gente chama o público interno de primeiro público consumidor. Então, a gente fala assim, se o primeiro teste da comunicação é com o público interno. Se ele não acreditar, se ele não comprar aquela ideia, aquele produto, aquela intenção, você já tem pouca chance de que o público externo compre. E sem esquecer que, como a gente estava falando aqui, eles são multiplicadores também. Então, muitas empresas cometem esse erro. ele esquece o público interno, trabalha só o externo e essa cacofonia, vamos dizer, esse choque é facilmente perceptível. Então, se você... Existe uma interação muito grande hoje. O saque das empresas viraram ouvidorias gigantes que falam com milhares de pessoas o dia inteiro sobre produtos e serviços. Como é que alguém de fora vai falar de uma coisa que alguém de dentro não tem conhecimento e não assinou embaixo e não assumiu como uma coisa verdadeira porque ela não acredita? Como é que um técnico vai prestar uma assistência técnica de um produto se ele nem sabe exatamente para que aquilo foi lançado, qual é o valor que aquilo agrega na vida do consumidor? Então, a primeira venda que a gente chama tem que ser para o público interno. Ele é o primeiro multiplicador. Se ele fala bem, se ele acredita, se ele comprou o primeiro grande passo está dado. Para fechar nossa conversa aqui, falando aí para esse público amplo que a gente tem de diversas áreas, o que você recomenda do ponto de vista da comunicação das pessoas, das marcas, dos seus produtos, das empresas? Olha, Milton, eu sempre tenho dado aí nesses últimos meses, principalmente, a recomendação é assim, ouça mais do que fale. Procure saber, em vez de você ficar emitindo, dizendo, convencendo, ouça mais. Do lado de lá é que está a resposta. Muitas empresas, às vezes, estão muito mais preocupadas em falar do que em ouvir. Então, você gasta muito tempo, muito dinheiro, muito esforço em falar e gasta pouco para ouvir. Às vezes, a resposta está ali. Você tem que ouvir o teu consumidor. E eu acho que a comunicação, ela tem um papel fundamental nisso e ela é pródiga nesse processo de ouvir. Então, trazer, olha, primeiro, antes de fazer isso, vamos ouvir quem está envolvido ali do lado de fora. Com certeza, alguma, alguma, algum insight, alguma alteração importante, alguma opinião válida vai vir disso. Isso é diálogo. Você só constrói uma narrativa coerente, verdadeira, quando você está ouvindo todo mundo. Então, eu acho que passou a época de você só ficar falando aquilo que você acredita sem ouvir o que os outros acreditam. Então, acho que essa é a grande tendência daqui para o futuro da comunicação corporativa. Daniel Bruin, quero agradecer a gentileza de você ter aceitado aqui conversar com a gente no mundo corporativo. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Milton, eu que agradeço, muito legal o nosso papo aí, conta sempre com a gente. Daniel Bruin, presidente da Associação Brasileira das Agências de Comunicação, a Abracom, conversou com você aqui no Mundo Corporativo. Colaboraram com este capítulo do programa o Bruno Teixeira, o Renato Marcelos, a Débora Gonçalves e o Rafael Furugem. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo. Associação Brasileira do Mundo Corporativo. Associação Brasileira